Alô, ex-amor! Alô, maluco do Brasil! Brasil é em cima, se quem tá feliz, grita a Eva! Pra cima! A gente já não tá mais justo Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor! Já te superei Mas quero fazer a dor Alô, ex-amor! Já te superei Mas quero fazer a dor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia É, João Bosque e Gabriel A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor! Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor! Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor! Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô, bebê! Alô, moda do Brasil! É, João Bosque e Gabriel! É, e com força! Ó, vocês sabem que eu tava viajando Vocês gravaram essa música junto com o Berto e o Ronaldo Sim, sim! Por acaso, eu estava lá na gravação do DVD Verdade! E vocês não fizeram... Veja, eu sempre faço esse tipo de avaliação Para os novos talentos Vocês não fizeram uma mega estrutura Foi uma coisa muito modesta Simples, né? Muito simples É, por gente profissional Mas muito simples e muito modesta E essa música Explodiu de um jeito que Eu não aguento mais ouvir essa moda Pra você ter uma ideia Vai ouvir bastante! Toda a plataninha que tava cantando Todo mundo tava cantando Até porque aqui... Será que eles sabem mesmo? É, não Todo mundo sabe Alô! Fez o quê? Ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Joga pra cá Se me diz o quê? Alô! Fez o quê? Fez o quê? Já te superei Mas quero fazer A voz do Brasil Você sabe por que eu sei que é sucesso? Porque pra eu cantar esse estilo de música É muito sucesso E eu te conheço muito bem Porque eu não... Exato Você me conhece Só modão Você sabe que eu sou do Mato Grosso Batia pra trás Eu também gosto demais Você é do Lucas Lucro pra cá Inclusive, parabéns ao Mato Grosso, né? É Parabéns Parabéns Somos fãs astro Demais da coda Palmas bem forte Igual demais Deus abençoe Vamos aplaudir João Bosco e Gabriel Eita, nós Eita, nós